Em menos de um mês, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu três licitações em Aracatuba. Uma delas é referente à contratação de empresa para o transporte urbano. Outras duas dizem respeito à área da educação. Mas por qual motivo a Prefeitura vem enfrentando tantos problemas? É o que a Ana Cláudia Palácio foi descobrir. A contratação de uma nova empresa de transporte público em Aracatuba ainda não tem data para acontecer. É que a licitação para o serviço foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado. A abertura dos envelopes estava prevista para o dia 16 de agosto. Mas o TCE suspendeu o processo dois dias antes, depois do pedido de esclarecimento de empresas interessadas na disputa. O processo está suspenso por tempo indeterminado. E um contrato emergencial foi firmado com a TUA, transportes urbanos Aracatuba, por 180 dias ou até que a licitação seja realizada. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu três licitações da Prefeitura de Aracatuba em menos de um mês. O processo licitatório do transporte coletivo é o que envolve o maior valor, 60 milhões de reais. Os outros dois são referentes à área da educação. No começo deste mês, foi suspensa a licitação para contratar uma empresa para realizar a limpeza e manutenção dos prédios que pertencem à Secretaria de Educação. A última suspensão foi sobre a compra de 5 milhões em materiais escolares para 15 mil estudantes da rede municipal. O material é para o ano que vem. De acordo com o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, este ano, nove licitações foram impugnadas pelo TCE. Destas, seis foram rejeitadas. No caso das três licitações suspensas nestes últimos 30 dias, ainda não há nenhuma decisão sobre o que vai acontecer. Nós apresentamos a justificativa de acordo com a determinação do Tribunal de Contas e estamos aguardando a decisão do Tribunal para nós podermos analisar e vermos a melhor saída daqui para frente nos próprios processos. Vou dar um exemplo para você, nós estamos fazendo uma licitação de computadores. Nós fizemos várias exigências para poder comprar equipamentos melhores. Então, quanto mais você exige, você, em tese, você está dificultando que empresas que tenham materiais inferiores participem. Então, é onde ocorrem essas representações. Este advogado especialista em direito administrativo explica que as suspensões são comuns. Aconteceu uma falta de programação, porque quando você inicia um contrato, você tem começo, meio e fim. Você já sabe a data que ele está iniciando e, com certeza, você sabe qual a data que ele vai acabar. Então, a licitação deveria ser programada para que não houvesse essas interrupções. O especialista ainda explica que a suspensão funciona como uma precaução. Não significa que o processo esteja irregular. A preocupação inicial é deixar ou aclarar o edital que foi publicado. Então, com isso, ele levando para o Tribunal de Contas, fazendo uma representação formal no Tribunal de Contas, ele possibilita uma análise do edital. Se tiver algum elemento que possa ser entendido como restrição ou direcionamento, o Tribunal vai suspender a licitação no primeiro momento, vai fazer essa análise e vai determinar as alterações. Então, num primeiro momento, eu não posso dizer que esse edital está errado. E com o processo sem continuidade, quem sofre é a população. Um deles é para a compra de material escolar para as crianças. Então, isso realmente prejudica não só a administração, mas principalmente a população.